E a equipe do Centro Humanitário de Apoio à Mulher visitou mais uma escola em Boa Vista. A proposta é levar para os alunos do ensino fundamental uma base do que é violência doméstica. Acompanhe os detalhes agora. A equipe multidisciplinar do CHAMI foi levar informação para a Escola Estadual São Vicente de Paula. Os alunos do sétimo e do oitavo ano receberam orientações sobre como identificar a violência. A gente está dando continuidade no nosso trabalho de divulgação do CHAMI, dos serviços que a gente oferece e de prevenção da violência doméstica, informando sobre a legislação, a lei Vareta Penha, entre outros assuntos. O diálogo para além da sala de aula também chama a atenção dos professores, que poderão se aprofundar nessa temática relevante para a sociedade. É importante devido ao fato de assim eles poderem se conscientizar de quando sofrer, vivenciar ou presenciar um ato de violência, eles saberem a quem recorrer, a quem pode dar um apoio para eles nessa situação. E quando antes os jovens souberem enfrentar esse tipo de situação, melhor vai ser a sua resposta e comunicação sobre o tema no futuro. Eles têm uma relação de confiança conosco, muitas vezes vêm conversar, contar dos seus problemas e nós temos também um serviço de orientação que faz esse acompanhamento nos casos mais graves. Nosso intuito é de prevenção, a gente tem essa iniciativa, a gente tem a esperança que a violência doméstica diminua cada vez mais. Para contatar ou saber um pouco mais sobre o serviço do XAMI, basta se dirigir à sede do programa que fica na Avenida Santos Dumont, 1470, no bairro Aparecida, ou pelo Zap XAMI, através do número 98402 0502.